Olá, bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Vou falar um pouquinho sobre os carros aqui em Portugal, falar sobre a questão da vistoria, lavagem de carro, a conservação dos carros, por que os carros aqui são mais conservados do que no Brasil? Por que os carros mais antigos têm uma ótima qualidade? Eu vou tentar colocar vocês para dar um passeio junto comigo aqui na cidade da Póvoa de Varzim. A primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma lavadinha no carro, porque ele ficou aqui no tempo e vocês veem que a maioria dos carros aqui, perto da minha casa, todos eles ficam assim na rua e eles acabam não sujando muito mesmo, né? Depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos lá? Coloca o cinto aí, meio baixinho, né? Aqui é a central de caminhonagem, é tipo a rodoviária. Nós vamos entrar aqui, nesse local onde a gente pode fazer uma pequena lavagem no carro, é a lavagem que a gente mesmo faz, mas eu vou mostrar bem direitinho para vocês como é que isso funciona. Já tem uma galera ali lavando o carro, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona aqui, né? Essas são as instruções, tem que estacionar o carro aqui, introduzir moedas, selecionar o programa, tirar a alavanca do suporte. E aqui é como se faz, aqui tem lavagem de geletes, marca pressão, lavagem de capô com quente, lavagem frio com pressão, com cera. Então aqui tem as opções que a gente vai selecionar, vou botar uma moedinha e vou alterando aqui conforme eu vou precisando. Vou deixar vocês assistirem um pouquinho agora. Não sei se vocês perceberam, mas primeiro eu passei um jato forte, depois eu passei tipo uma cera, um detergente e depois eu passei um jato forte de novo. Quanto é que custou isso? Um euro. E quando a gente não veio fazer uma lavagem completa, eu acabo gastando dois euros, porque eu passo mais vezes, paro no meio do processo e esfrego todo ele. Como o meu objetivo hoje foi só dar uma limpada mais geral, então é isso, um euro para fazer isso. E o carro fica mais ou menos, até porque o carro fica na rua, de vez em quando é bom fazer uma lavagem expressa rápida dessa para não ficar acumulando muita sujeira, folhas e poeira. Vamos embora agora, então? Eu vou dar uma volta um pouco maior para tirar um pouquinho da água para secar um pouquinho mais o carro. Ali tem uma placa comemorativa na entrada da cidade dos 50 anos da elevação de Palva de Varzinha à cidade. Então faz 50 anos que Palva de Varzinha é uma cidade. Antes ela era uma vila. Aqui eu estou fazendo a volta ao redor da... Pela parte de fora. Ali é o hospital. O hospital da luz. Eu estou vindo aqui na Util Auto, onde eu comprei o meu carro. E eu vou trazer o carro aqui, porque eles vão levar para fazer a inspeção para mim. Isso é muito legal, porque eu não preciso fazer isso. Eles têm mais know-how para poder fazer isso. Ajuda bastante. Bom dia, senhor. Como é que está? Tudo bem. Tranquilo? Na paz? Esse é o Paulo. Ele trabalha aqui na concessionária, na Util Auto. É onde eu comprei meu carro. E hoje ele vai levar o carro para fazer a vistoria. Uma vez por ano que faz a vistoria. Isso ajuda muito na qualidade dos carros usados. Fazer a vistoria todos os anos. Então por que eu digo isso? Porque no Brasil não tem isso. A carta é obrigatória. Ao fim de quatro anos. Ao fim de quatro anos. A carta são oito anos. E se não tivesse essa verificação todos os anos, você acha que os carros, em geral, estariam em pior situação? Sim, sim. Com certeza que sim. Né? Isso é uma coisa que ajuda muito, que é diferente no Brasil. Todos os anos, os carros, depois de quatro anos, têm que vir fazer uma inspeção. Essa inspeção, ela vê emissão de gases, pneus, amortecedores, travões, a parte elétrica, direção. Então pode ajudar muito a minimizar um pouquinho os problemas da qualidade dos veículos que andam nas ruas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns carros que tem aqui para vender. Depois eu vou caminhando para casa e vou mostrar para vocês quantos carros, eles não são tão novos aqui no Portugal, mas como eles têm qualidade, como eles são bem cuidados. Eu vou deixar aqui com o Paulo, então, para ele levar e depois, mais tarde, eu volto aqui para buscar. Bom, pessoal, aqui que eu comprei meu carro, eu indico eles porque tudo que eu fiz com eles até agora deu certo e funcionou muito bem, até a questão da manutenção, de garantia, porque eu tive um pequeno problema na injeção eletrônica e eles trocaram a injeção eletrônica do meu carro. Carro, ele pode dar problema. O problema não é ter problema com o carro, o problema é o que fazer se você tiver problema com o carro, porque eu já vi outros membros que compraram carros em outros locais que tiveram muita dificuldade em relação à garantia do carro comprado, o carro usado. Aqui, nesse local aqui na Pauva de Varzim, eu vou deixar embaixo o contato do Paulo, aqui eu garanto que você vai ter uma boa assistência. Como hoje eu estou trazendo para ele fazer a vistoria para mim, vou dar uma caminhada, vou vir em casa, trabalhar um pouquinho, editar esse vídeo. Enquanto isso, ele vai fazer isso para mim. Vou mostrar um pouquinho dos carros que eles têm aqui. Esse é um carro 2018, o valor dele está R$19.990. R$15.500, R$14.990, R$12.500. Uma Mercedes, R$12.500, eu gosto desse carro, eu gosto dessa Mercedes, acho um carro muito bacana, muito legal. Bom, o Clio, R$12.990, R$12.990, um carro R$2.016. Bom, vamos trocar o óculos agora, porque o sol está bem bacana, nós estamos aqui no verão, no verão da Pauva de Varzim. Aqui nunca é quente demais e nunca é frio demais. Nunca também já é um exagero, mas dificilmente as temperaturas ficam muito altas aqui na Pauva de Varzim e também dificilmente ficam muito baixas. E eu gosto muito aqui do clima da Pauva de Varzim. Aqui onde eu estou andando agora, essa aqui é a N13 e aqui na Pauva de Varzim ela passa não bem no meio da cidade, mas quase no meio da cidade. Qual é a grande questão das N, das nacionais aqui em Portugal? É que elas não têm pedágio, então se você vai para as autoestradas, lá você tem que pagar pedágio e aqui você não paga. O problema dela é que você, não é um problema, se você andar nela, na maior parte dela você vai ter que andar 50 km por hora e em alguns locais onde não tem centros urbanos, a velocidade é de 70 km por hora. Então você tem que se organizar bem porque você vai levar um tempo um pouquinho maior e talvez gastar um pouquinho mais de combustível. Gosto muito dessa casa. Na verdade não dá para nem ver a casa direito, mas a parte de jardinagem é absurdamente boa. Aqui temos o mercado Lidl. Eu vou passar aqui no estacionamento do Lidl e mostrar os carros para vocês, para vocês terem ideia como é que são os carros aqui em Portugal. Quase todos os mercados aqui já tem essa área de abastecimento de energia. Esse carro, por exemplo, é um carro elétrico que está abastecendo. Então qual é o grande negócio aqui para quem tem carro elétrico? É quando vem no mercado, aproveitar e já fazer a carga aqui. Custa 8 cêntimos por minuto para carregar o carro. Então depende muito quanto tempo você vai levar para carregar o seu carro. Aqui você vê que ele está carregando. Interessante, né? E tem muitos, muitos, a grande parte dos grandes mercados já tem um sistema de abastecimento. Então você vem, deixa o carro abastecendo e vai fazer suas compras. Em relação aos carros, veja esse carro aqui. Ele é um carro 2004. Um carro que já tem 20 anos. E eu considero que ele está bem conservado. Um carro 2016. Um carro 2007. Um carro 2009. Outro 2009. Um 2001. Um 2008. Esse aqui deve ser bem mais do que isso. Esse aqui é um 2011. Esse deve ser também bem mais. Antigo. Esse aqui deve ser... Eu acho que não é nem 90, eu acho. Esse aqui está 100. O número. Tem uns carros mais novos com uma placa diferenciada. Esses que não tem mais o ano. Esse aqui é um 2008. Esse é um 2006. Como é que eu sei qual é o ano na placa? A parte superior é o ano do carro. E a parte de baixo é qual é o mês. Esse aqui é um 2006. De abril de 2006. Esse é de junho de 2009. Esse é um ano 2000. Você vê como o carro está bem mantido para um carro ano 2000. Esse aqui é um 2012. Esse é um 2016. Um 2005. O que eu quero dizer para vocês com isso? É que aqui em Portugal as pessoas compram o carro e não trocam a toda hora o carro como as pessoas fazem no Brasil. Aqui as pessoas compram os carros e ficam com eles 10, 15, 20 anos. Tem pessoas que trocam mais seguidamente de carro? Sim. Vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. O pessoal para na faixa de segurança. Isso é uma coisa muito interessante. É interessante não. É o que deveria acontecer, né? O pessoal parar na faixa de segurança, na passadeira, deveria ser uma coisa absolutamente normal. Mas, infelizmente, no Brasil, eu não sei para que existe faixa de segurança se os carros não param. Eu trabalho no Detran, já fiz palestras onde eu falei. Tirem todas as faixas de segurança do Brasil, de Porto Alegre, por exemplo, porque se os carros não param, qual a necessidade de ter uma faixa de segurança? Tira tudo fora. Deixa só aquelas que estão nas sinaleiras, nos semáforos. O resto você tira tudo fora, porque não faz nenhum sentido. O pedestre, o Piel chega e ele não tem a prioridade. Então, para que ter uma faixa de segurança se ninguém respeita? Esse é o problema do trânsito que eu acho que, no Brasil, falta muita educação e cultura. Em Gramado, as pessoas param. Por que Porto Alegre nem para? Há algum tempo atrás, em Porto Alegre, tentou-se fazer um programa para incentivar as pessoas a chegarem perto da faixa de segurança e fazerem um sinal dizendo que vão passar para as pessoas, para os carros pararem. Não deu certo. Estavam atropelando as pessoas. É inacreditável o que acontece no Brasil em relação à faixa de segurança. Então, vamos aos fatos. Os carros aqui, eles, na média, são mais antigos, são mais conservados e fazem inspeção veicular todos os anos. Por que os carros conseguem ficar mais bem conservados? Porque eu acho que a questão de ter que fazer a vistoria todos os anos faz com que os proprietários se preocupem em manter o carro em condições. Mas, primeiro, por segurança deles. Mas, eles precisam fazer com que o carro consiga passar na inspeção veicular. Então, existe uma necessidade de que você mantenha a manutenção desse carro em dia. Esta, eu acho que é a avenida mais movimentada aqui da polva de Varzim, que é a N13, como eu falei para vocês. Mas, vocês veem que não é um absurdo de movimento, que dificilmente as pessoas correm muito. Nessa avenida aqui, a velocidade máxima é de 50 km por hora, porque é uma estrada nacional. Dentro da cidade, nas ruas, a velocidade é de 30 km por hora. Dificilmente ocorrem acidentes aqui com vítimas fatais ou pessoas que ficam gravemente visionadas. O que acontece, mais de vez em quando, algumas colisões com danos laterais. Aqui dentro da polva de Varzim, eu não me lembro de esse um ano que eu estou morando aqui, de ter tido algum acidente com vítima fatal dentro da cidade. Eu até vou procurar ver se já aconteceu isso e quando é que foi a última vez que aconteceu. Mas, não é um fato corriqueiro acontecerem acidentes aqui. Atropelamentos, então, eu acho que nunca ouvi falar também. Mas, assim, acidentezinho, assim, de barbeiragem, de um passar na frente do outro, cortar a frente, ou não prestar atenção, isso acontece algumas vezes. Ali passou agora um carro de autoescola, né? Esses que tem o L em cima são os carros de aprendizagem, de autoescola, como se fosse no Brasil. E você vê aqui, ó, que ele parou lá, para que o ciclista e o pedestre passasse. E é uma coisa interessante, que aqui o pessoal tem mais calma no trânsito, ó. Vamos lá, todo mundo parou, para o ciclista e para o pedestre passarem na faixa de segurança, que aqui chama passadeira. E aí, né? Nós estamos no verão, então, está crescendo bastante a vegetação. Mas, aqui, tem um cuidado um pouquinho melhor com a questão da jardinagem. Os pássaros cantando. Legal, né? O Megane bem antigo. Pelo jeito, é o Megane 91. E o Corsa 2000. Vou passar aqui agora, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer em relação aos veículos. Galera, está parando. Isso aí. Antigo. Essa é uma das escolas secundárias aqui da Póvoa de Varzim. O nome da escola é Escola Secundária Rocha Peixoto. Ela é a mais nova escola secundária aqui da Póvoa de Varzim. E nós temos outra também, que é centenária, que chama-se Eça de Queiroz. Então, ano que vem, a Júlia, quer dizer, ano que vem. A partir de setembro, a Júlia vai estudar ou aqui no Rocha Peixoto ou lá no Eça de Queiroz. Aqui é a entrada do colégio, no Rocha Peixoto. Completando a informação para vocês, por que eu escolhi comprar o carro na Útil Auto aqui na Póvoa de Varzim? Logo que eu cheguei, eu precisei comprar o carro porque eu ia ter que ficar mais de um mês aguardando até entrar no imóvel que a gente tinha arrendado. E eu estava com bastante malas e eu queria viajar para aproveitar e viajar um pouquinho dentro do país, inclusive para a Espanha. Então, eu acabei comprando um carro que é uma carrinha. A carrinha aqui em Portugal é como se fosse a caminhoneta no Brasil, onde você tem uma parte, o bagageiro é um pouco maior, o bagageiro é inteiro, né? Diferente do hatch e dos outros. Eu fui procurar quais eram os estandes que tinham a melhor avaliação e eu achei eles com a melhor avaliação na Póvoa de Varzim. Fui lá, achei, eu estava procurando, na verdade eu queria uma caminhoneta da Volkswagen. Eu queria uma caminhoneta da Volkswagen, um Golf. Mas como eu não achei logo de cara, eu achei esse outro, que é um carro muito bom também, é um Renault, Renault Laguna, e acabei comprando esse. Acabei gostando bastante do carro também. Aqui é o outro colégio, colégio que a Júlia estudou até esse ano. Foi um colégio bom, ela ficou um ano aqui, ela aprisionou no ano aqui, na escola Dr. Flávio Gonçalves. E foi uma experiência também interessante, até porque, na chegada dela aqui, ela teve contato com o primeiro grupo e agora ela vai entrar num curso que ela tem mais afinidade, que ela quer melhor, né? Eu estou misturando bastante os assuntos da escola e do carro, né? Eu comprei o carro na Utilauto, viajei por Portugal toda, fui para a Espanha, e aqui perto da Póvoa de Varzim eu tive um problema. Começou no carro, começou a aparecer uma mensagem no painel. Quando eu cheguei aqui, eu levei para eles, e eles levaram para fazer manutenção, e viram que a parte de injeção eletrônica do carro não estava muito legal. Eles acabaram trocando a parte de injeção eletrônica, que foi muito bom para mim. E aí? Mário. E aí, tudo na paz? Tá tudo. Olha, fez aqui o documento, faturinha. Troco, foi o troco. E como que está aqui? A expansão nova está aqui dentro. Até 2024. Ótimo, ok? Bom, o carro já foi feito agora, a revisão agora só, daqui a um ano. Aqui é minha freguesia, aqui é meu bairro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com outras pessoas, que talvez você ache que esse assunto seja importante. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho